Há vários caminhos para se chegar a Deus. Busquemos estes caminhos. Nos dois lados do caminho havia duas belíssimas cedes, verdes e cobertas de flores encantadoras. As rosas especialmente brotavam por todas as partes entre as folhas. Primeira vista entre o caminho parecia planos e cômodo, e sem sepitar de nada me pôs a caminhar por ele. Mas à medida que prosseguia, notei que ia imperceptivamente declinado. E ainda que não perecesse muito rápido na descida, sem embargo, disso ocorria a uma velocidade que parecia estar sendo levado pelo vento. Mas ainda dei-me conta de que avançava quase sem mover os pés. Tão rápida era a nossa carreira. Refletindo que retornar depois de uma estrada tão longa me custaria grande se fosse fadiga, perguntei ao amigo, como é que faremos para voltar depois ao oratório? Não te preocupe, me respondeu, o Senhor é onipotente e quer que tu vás. Quem te conduz e te mostra como ir para a frente, saberá também quando existe a volta. O caminho baixava sempre. Continuávamos nosso trajeto por entre flores e rosas. Quando, pelo mesmo caminho, vi os meninos do oratório, juntamente com os companheiros, que eu jamais vir antes caminhava atrás de mim, e encontrei-me no meio deles. Enquanto observava, de repente vejo que ora um ou outro caiu, e em seguida era arrastado por uma força invisível. Uma horrível encosta que se entrevia à distância, o cor depois que vinha, dar numa fornalha. Tento é meu companheiro. O que é que faz cair esse jovem? Estenderam o cor da maneira da rede. Junto do caminho, puseram o tropeço. Aproximei-te um pouco mais e respondeu. Aproximei e vi que os meninos passavam entre muitos laços. Alguns à altura de chão, outros à altura da cabeça, e outros não se viam. Dessa forma, muito jovem, enquanto caminhava, sem se dar conta do perigo, era colhido pelo laço. No momento de ser colhido, dava um salto, depois caiu no solo com as pernas para o ar. E levantava-se, punhava um desembalado, corrida para o abismo. Um era agarrado pela cabeça, outro pelo pescoço, outro pela mão. Por um braço, por uma perna, pela cintura, imediatamente deram arrastados. O laço, estendido por terra, que mal se podia ver, era parecido com estopa. Lembrava um cio de aranha e não parecia muito nocivo. Sem barro, vi que também um jovem colhido por tais laços, caíam quase todos por terra. Eu estava espantado, e o guia me disse, sabe o que é isso? Um pouco de estopa, não mais do que isso, respondi. Menos ainda do que é isso, é quase nada, acrescentou. Apenas o respeito humano. A falta de respeito com tudo. Porque o sagrado vê tudo.